Eu ainda preferia ir de glass Muito bom, mano Eu ainda preferia ir de glass Mas vamos aí, né Faz de novo, faz de novo Vambora Cara ignorou, mano Cê é louco Cê é louco, tio Eu não fico chamando demônio, não Cê é louco Mentira, mano É verdade, mano Tu fica chamando demônio aí, mal zoado Vai todo mundo tomar no cu aí Junto com a sua mãe, aquela gorda Olá Brinks Amor Só quando eu te amo É nóis, cuzão Guys Temos um problema aqui Pra ser honesto, porque eu fui de termite Mas eu não vi que era... Ô, sai demônio, nós é uma dupla dinâmica, velho Que que isso quer dizer? Porque eu taco o bagulho E você... Termita Ah, mas é lá no fundo, filho Não tem que você tacar bagulho, não Pati, fala com o Drizzi que ele é um gordo viado Caralho, que de graça Caralho, que de graça, velho Não tem que ser Olha como eu enxergo o gadget Caralho, os gadgets estão agora Agora sim, peguei um time que... Meu Deus Finalmente Num ter que investir Resumindo o guarda Segue o guarda Uma derrota Quando a espelha se controla Fechou o guarda Oh, estuda da puta Me viu Tá na sardinha que me matou Caralho, os caras jogaram muito, mano Está ali a gente eu peguei Ei Matou Que que é isso? Boa, guys Boa time, me carrega, pelo amor de Deus. Vamos embora, agora deu bom, caralho. Costinha-se. Vamos pensar. Cabelinha, vai. Vocês viram mais? Vocês estão vendo agora aí o maluco xingando o Drizzy de gracíssimo. Coitado do menino Drizzy. Aê, o Patife, eu quero três interrogação, mano. É o quê? Ah, tá, beleza. Pode deixar. Três interrogação saindo. Você não fez isso, né? Patife, quero ver 5K agora, hein, mano. Pô, vou levar essa piada pra minha vida agora, mano. Ai, caralho, que ridículo, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Que susto, velho. Caralho. Tá um traidão aqui. Pera da puta, para a gente fazer barulho, eu sou caveira. Ok. Poder. Caralho, brother. Meu Deus, ele joga muito bem. O meu Deus, só pensando que a gente vai jogar e eles perderam. O meu Deus não funciona ali não, mas fiz e funciona. O meu Deus, você precisa colocar a biohazardas. O meu Deus, eu vou colocar a biohazardas. Mano, eu vou tomar um spawn. Não, velho, não fique bravo. Coloque o mochileiro. Tem um Jaguar em cima, mano. Queria ver se consegue abrir banheiro, velho. O Jaguar está em frente, escada amarela. O mochileiro, tem o cara ali onde eu pinguei, mano. Tem um escada. Amarela. Tem um escada. 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 Se eu quiser dronar, eu posso... Tipo, coloca os filhos ali no barulho. Eu perdi já todos meus filhos. Onde vai colocar filhos nessa poltinha? Aí mesmo, quando você tá aí em cima, dá pra colocar. Coloca um atrás ali do piano. Um atrás desse piano aí. Ruxa em mim, ruxa em mim, ruxa em mim. Tem em cima do meu corpo, véi. Mal, guys. Valeu, valeu. Não sei bem onde colocar o Fuse ali, não. Puta, bater de frente com a arma da mira é embaçado, mano. Ai, ai. Vai dar bom agora. Vamos ver, confia, confia. Ui! Vamos ver. 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 Algum dia se minha câmera já era, né? Não, ainda não. Tá aqui, beleza. Vamos ver. Tem dois indo pela... Tem dois indo pela... Tem dois indo pela... Tem dois indo pela partinha. Por onde? Parece a partinha que eu tô perto aqui, ó. e aí é a gente muito meada muito meada aí é a gente entrou boa time é a gente tá entrando a gente morreu a gente morreu e aí e lá fora lá fora lá fora e aí de vida tá mirado lá tá vendo só olhar o lado e aí tá parado lá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Administração. Administração dá, mano. Tchau, tchau. Bom, e aí os clássicos, né? Tem que ter um aqui. Você pode ter um saco para defender, mano. 100%. Tiro o Heger aqui. OP-4 located the biohazard container. Unpluging razor wire. Ten seconds remaining. Place the point. Yes. Five seconds to insertion. Defined position. Razor wire is the boat. OP-4 drone has located the biohazard container. Call is done. You can stop worrying about grenades now. Plane carpenter on that wall. Device placed. Again. I'm... 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 Pthe... I'm... é e é que quando puxar rapel e me avisa que vou ficar aqui tá tirando aqui da janela tá tirando a escada aqui eu estou dronando aqui, estou dronando a escada é a gente está peando estou vindo aqui pelo jeito da escada só a janela volta aí Oh, o outro está escando amarelo e o outro está ali onde está pingada. Ficou no susto, estou ficando no susto. Ficou de lado. Tem outra porta também. Tem outra porta. Mal. Estava preocupado com aquela urbana ali. Ah, estava levantando. Olha! Puta, eu não sabia que ela estava deitada ali. Eu estava muito preocupado com a porta. Bora ganhar, bora ganhar a próxima. Vamos. Vamos pegar a garagem ou registro? Sim. O melhor. Beleza. A garagem é muito aberta. A garagem, você acha que é boa? Todos me julgam muito por usar ela. Olha, André, eu gosto da IKEA, acho ela rápida, a arma dela é forte, o gadget dela é inútil. Mas, como eu falei, a próxima season a gente vai ter quatro trappers, né? Quatro trappers com a Val que é muito gadget pelo mapa. Infelizmente o negócio dela não vê. A trap da... 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 da Frost, mas é um bom personagem, velho. É um bom personagem sim. O pessoal levantou a possibilidade de ghost, eu acho que não, eu estou com um minutinho de... Espera aí. Tem que eu estou jogando muito parado, né? Mas... Eu vou, eu vou. Vejo mais alguém. Eu reforcei aqui dois, velho. Tem mais um, eu acho. Eita, emocionei, hein? Tem um aqui, eu vou marcar aqui. No banheiro. Aqui, 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 aqui. Tenho segundos left. Estou achando aí. No banheiro ali, velho. Cinco segundos left. Protect the biohazard container at all costs. Enchei oi bench. Entei oi bench. O peixe está muito piado. Tem alguém? Boa, boa. Não dá muita cara aí, time. Blitz na janela, na porta. Vem, blitz. Você voltou comigo aí. Chegou. O blitz está embaixo de você. A vantagem é nossa. Valeu, valeu, mal, mal. Vai lá. Está em cima, acho. Os dois não estão em cima. Os dois não estão em cima. Os dois não estão em cima. Ah, olha essa Ashe, velho. Vai tomar no cu esse maluco, mano. Mas, foder, velho. Como, velho? Não é possível isso. Olha! Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, time. Dá para ganhar, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá foda, velho. Tá emocionível essa partilha aqui. Você precisa localizar o contínuo de biohazardos. Boa trabalho. O contínuo de biohazardos foi localizado. Ah, sério que eu não pego daqui? Hotch, você consegue quebrar a mira depois aí, mano? Possível, mano. Onde que ela tá? Tem uma na garagem. Hotch, eu não sei se ela ficou exíntica. Quebra. Alguém jogou. Janela aberta aí da escada. Acho que foi pra eu chegar a câmera, mas tá uma verdade. Administração, velho. Tem três nados no buraco. Tá atrás do escudo aí. Ele tá fazendo um bug do doco lá, só. Tá atrás do escudo. Caralho, velho. Caralho, velho. Boa left. E aí, ele tá vestido acima aí, Tete. Tem câmera aqui fora. É doc, é doc, outro. Tem que dematar, é o doc, outro. Ele tá arrastando à direita aí. Ele tava aí. Tá lá, tá aí. Boa, vamos, velho. Boa, caralho. Boa, mano. Vamos, velho. Vamos, time. Caralho, mano. Vamos, time. Boa. Quando o cara falou que ele é doc, eu pensei antes. Eu vou matar ele, enquanto ele tá pensando em reviver. Minha, eu vou lá tentar matar ele, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Registro ou garagem? Olha, eu prefiro garagem. Mas vocês preferem registro. Não, vamos registro, vamos registro. Vai. Melhor. Mais bugado. Pati, ficaria agitado dormindo, né? As crianças estão na cama. Ai, guys. Tá boa a partida. Não tá ruim a partida. Tá boa. Mas tá difícil, né, mano? Não tá fácil, não. É inegável. Tá difícil, velho. Eu vou só usar só fãs, galera. Dá muita cara agora, não, time. Ah, olha. Ah, Rainbow Six. Down to five seconds. Op-4 drone has located the biohazard container. No reinforce! Deploying barbed wire. Ready for company. Devices activated. Nossa, não ficou nenhum roamer. Tava a ficar alguém rodando pelo mapa, hein? Eu vivo. Tava alguém, tô pegando polícia. Cuidado, só cuidado aí, só cuidado aí, mano. Tá, começou em dois minutos já. Não tiver alguém pra correr, não dá certo, não, mano. Matou, não te esconde aí, mano. Não dá muita cara, não. Devices activated. Vai ficar de boa, espera um barulho. Só vai quando tiver costas. Vamos dronar. Agora corre. Cuidado com o Fuse aqui. Tá, tá quebrando aqui, ó. Tá, tá quebrando aqui, ó. Tá, tá quebrando aqui, ó. Nada com a granada aí, Tim. É, o Rome é que desci. Consegui marcar a porta principal aí, Frost. Marca... Marca o sapão aí. Vou cair aqui, irmão, cair aqui. Vão cair na nossa pão, tá vendo o laser lá. É, é escudo, é escudo, é escudo. Cai, eu vou jogar uma C4 aqui. Mano, é só segurar o tempo, velho. Eles vão ter, vão ter que entrar. É, eles vão entrar por aqui pra segurar e vão entrar pela porta. Eu tô, eu tô olhando o sapão. Olha a porta aí. Cara, não marca uma porta. Aqui vai entrar escudo e não vai fazer nada. Cuidado, pode ter, cuidado, pode ter. Cuidado, pode ter. Boa, 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 boa. Ganhamos, ganhamos, né? Acabou. Boa, caralho. Ah, que vitória, mano. Jogou direitíssimo, velho. Que coisa linda. Nossa, partida emocionante, mantô. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus.